Salve, salve, galera, beleza? Bem-vindos ao canal É Real, meu nome é Fernando, para quem não me conhece ainda! E aí, galera, beleza? Bom, deixa eu arrumar aqui meu boné. Galera, é o seguinte, tem um assunto que já tá rodando há alguns dias, e eu ia fazer o vídeo, mas, enfim, uma infinidade de coisas aconteceram, fim de semana, o processo que eu precisava fazer vídeo, filho doente, enfim. Então eu acabei não fazendo, aí o que aconteceu foi que outros canais começaram a fazer o vídeo a respeito, tá? Eu vou assistir aqui o News Adivinho, que é o Não Adivinho, o outro canal dele. Ele fala sobre o assunto, e aí eu quero conversar com vocês a respeito disso, tá? A ex-namorada do Clone, muitos de vocês conhecem o canal do Clone, disse que apanhava dele, tá? Então eu vou fazer aqui um... vou analisar aqui o que ele fala, eu já tenho algumas coisas na cabeça que eu já assisti ela mesmo falando, mas eu vou deixar ele falar, e depois eu vou falar pra vocês o que eu penso da situação, mas eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar pra vocês, porque é muito, muito importante e é pertinente ao assunto sobrenatural. Inclusive o Clone é um canal sobrenatural pra quem não conhece, tá um canal bem antigo, sobrenatural. É um canal de ficção, óbvio, nada do que ele mostra ali é de verdade, mas é um canal muito antigo, beleza? E é isso aí, bora pra análise? Bomba, bomba, bomba aqui, ó. Vocês estão ligados àquele youtuber, o Clone, né? Eu acompanho faz tempo os vídeos dele, assim, um ou outro, né? Ele solta bastante vídeo. Eu acho, se eu não me engano, ele começou com Minecraft, agora ele faz muito vídeo, assim, relacionado a conteúdo de terror, né? Então, não foi lá no centro, não sei da onde, foi no ritual, não sei do quê, foi no cemitério. A boleira ou vicha. Ah, ele fazia muito, Murilo, porque isso daqui eu até ia fazer um vídeo não adivinho zoando, ele fazia muito aquele spirit box, só que ele era meio sem noção, mano, porque ele fazia assim, tipo, a Marília Mendonça morreu. Aí, mano, porra, mó B.O., né, mano? Marília Mendonça, caramba, mó comovente. Aí, mano, sei lá, uma semana depois, ele fazia vídeo spirit box com a Marília Mendonça. Bom, ele precisa conhecer os canais que tem no YouTube que fazem a mesma coisa, né? Vários, né? É com o Silvio Santos, é com o Dersi Gonçalves, é com o Jô Soares, é com a Rainha Elizabeth, né? Não adivinhe, você precisa se atualizar aí, viu? Tá cheio de gente fazendo essa palhaçada na internet, porque isso pra mim é palhaçada. Isso pra mim é uma pouca vergonha, porque eles não provam nada do que falam. Nada, 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 nada. São conversas aleatórias, o spirit box não fala nada com nada, as coisas não batem, é só balela pra ganhar dinheiro. É dinheiro! Dinheiro! Coloquem isso na cabeça de vocês. O spirit box, pra quem não sabe, dizem que é como se fosse uma caixinha ali, ele fica alternando diversas frequências, e os espíritos conseguem conversar com você. Há quem discorde disso, há quem acredite, mas aí ele, no mínimo, sem noção, né? Ele, se eu não me engano, fez o Pedrinho Matador, tá ligado, Murilo? Pois é. Todo mundo que morre, ele vai lá e faz. Eu fiquei pensando, será que ele vai fazer com o Silvio Santos, mano? Mas era muito sem noção, tá ligado, se ele fizesse na época, a galera. Mas fizeram! Pessoal, marca ele aqui no canal, não adivinho. Marca ele aqui no canal. Tem aqui no meu canal vários canais, análise de vários canais que fizeram análise, fizeram, dizem, né? Dizem que falam com famosos, né? Só com famosos. Porque dá visualização, dá dinheiro. Corta a monetização desses canais, pra você ver se fica um. Não sobra nenhum. Nenhum. Vai tudo voltar a CCLT e acabou. É isso. A galera gosta pra caramba do Silvio e tal. E aí, mano? Do Pedrinho, esse cara até zoa. Mas essa galera aqui, pô, Marília, o Silvio Santos, que a galera gosta. Aqui, ó, Switchbox com Marília Mendonça, tá vendo? 2,692. Vamos, porra! Pera aí, o que ele mostrou aqui? Tá vendo? Opa, pera lá. A galera gosta pra caramba do Silvio e tal. E aí, mano? Do Pedrinho, esse cara até zoa. Mas essa galera aqui, pô, Marília, o Silvio Santos, que a galera gosta. Aqui, ó. Ah, aqui, ó. Caçadores de Lenda, aqui, ó. Tem vários, assim, viu? Vários. Vários e vários e vários. Switchbox com Marília Mendonça, tá vendo? 2,692. Vamos, porra! Até por isso que ele fazia, velho. Mas é foda, né, mano? É um plano mínimo desrespeitoso, né? Mas, assim, vamos pra três. Obrigado, então. O Clone, ele... Quem acompanha eles, né? Sabe que ele namora com essa menina aqui. Eu esqueci o nome dela. De que namorava, né? Vira no começo, grava com ele. Faz os vídeos. Aí eles terminam. Aí ela vai embora. Ela foi embora pra sentar onde. Ele ficou um tempo separado. Aí voltaram. Aí terminaram de novo. Pelo que eu contei já, acompanhando os dois, assim, por baixo umas três vezes já. Três, quatro vezes que eles terminaram e voltaram, né? E aí sempre fica aquela treta. Quando eles terminam, o Clone vem no canal dele e faz um vídeo. Tá terminando. Esse vídeo, bomba de visualização. Então a galera ficava falando. Pô, será que não é combinado e tal? Mas ele sempre falava que não. Que ficava triste pra caramba. E só que agora, galera, mais recente, ele fez um vídeo falando que tinha terminado com ela. Terminei com a minha namorada, a Carol Camargo, há um mês. E agora, mano, ela veio dar um exposed, né, Murilo? É isso, né? Ele falando que sofreu agressão. É isso, né? Ela sofreu agressão. Se eu não me engano, ele empurrou ela da escada, algo assim. Eixi, mano, que B.O., velho. Que B.O., vamos assim, galera. Nove minutos aqui, tá? Então assim, a gente vai ficar um pouco maior. Doze minutos aqui e a gente vai até acertar. Um vez ou outro aqui não seja tão relevante. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Eu vou deixar no um e meio aqui, tá bom? De madrugada eu expus uma situação que acontece e vem acontecendo desde 2015, 2016 comigo. E eu só tive coragem de falar hoje. Eu venho sendo traída pelo meu ex-namorado desde 2015, 2016. Caralho, caralho. E fica voltando, cara. Que loucura, né, mano? Em 2020, eu saí de casa, tinha acontecido a primeira agressão, fui empurrada da escada. Depois disso, eu fiquei com um trauma muito grande. E assim, eu não tô, juro por Deus, que eu não tô me fazendo de vítima. Eu só tô expondo aqui porque não tem mais o que fazer. Eu fui empurrada da escada, eu fiquei com um trauma absurdo e eu desenvolvi um medo dele. Então eu me zonei, foi o meu primeiro momento de isolamento. Eu comecei a, voltei a jogar meus jogos que eu sempre gostei de jogar. Voltei a conversar com amigos que eu sempre conversei, quando eu era muito mais nova. E isso causou um afastamento meu e dele dentro de casa. E consequentemente fez com que eu me mudasse e fosse morar em São Paulo. Depois, eu, a minha dependência emocional e toda, tudo, me fez voltar. E eu achava que ia ficar tudo bem. Em 2021, que ele tava se relacionando com outra pessoa enquanto a gente tava junto. E ele disse que era responsabilidade minha reconquistar ele porque ele tava confuso. Ele não sabia se ele me queria ou queria ela. Então eu fiz tudo que eu podia pra... Caralho, mano. E ela, e ela segurando isso, véi. E fazer ele me amar de novo e não conseguir. Nesse meio tempo, eu, em março, eu acho, eu fui pra São Paulo um dia que eu não tava bem. Eu só fui pra passear porque eu adoro passear na Avenida Paulista, 23 de março, enfim. Coisas que me distraem e eu encontrei um amigo meu antigo que ele nunca gostou. A gente simplesmente conversou. Eu só fui desabafar, basicamente, sobre tudo que eu passava porque esse meu amigo e muitos outros amigos sabiam de tudo que eu passava. Eram as únicas pessoas que sabiam disso. Eu acabei gravando um vídeo dele, assim, pra mandar pros meus amigos. Eu nem sei porque eu gravei esse vídeo, mas esse vídeo ficou no meu telefone e eu não falei pra gente. Eu encontrei essa pessoa em São Paulo pro almoço e depois de um tempo o Henrique encontrou esse vídeo no meu telefone. E aí foi a primeira agressão mais severa, assim, a minha primeira tentativa de... E... Caralho, tentativa de quê? Eu não vou dar detalhes de... Só que ele forcou. Tentativa de... Então, você teve uma agressão e teve uma tentativa... Como foi, mas foi traumático o suficiente a ponto de eu ter que chamar a polícia, que eu tinha certeza que eu ia morrer. Caralho, caralho. Falando, vem pra Curitiba que eu vou matar a Carol. A mãe dele veio, me auxiliou a guardar minhas coisas e a empagotar as coisas pra eu ir embora pra São Paulo. Fui embora pra São Paulo, morei em São Paulo lá por não sei quantos meses, em 2021. E acabei voltando de novo pra Curitiba porque eu achei que tudo ia se resolver, tudo ia ficar bem de novo. De 2021 até agora, 2024, as coisas foram melhorando e piorando na mesma medida. Tem um trauma absurdo de tudo isso. Então, eu desenvolvi crise de pânico, eu desenvolvi crise de ansiedade, eu desenvolvi uma depressão extremamente foda. Eu conversei realmente com algumas pessoas agora, em 2024, no início do ano, no meio do ano mais ou menos. Mensagens que eu confesso não deveria ter mandado porque eu ainda assim estava num relacionamento. Ele falou que vai expor esses prints de conversas. Então, sim, existem conversas, existem mensagens que eu mandei pra pessoas elogiando voz de um... Porque eu achei assim, não vou me justificar, eu tô errada, eu sei disso. É, mas aí ela começou a dar brecha também, né, de certo, né, com outros caras, isso? Depois disso, a gente teve mais umas discussões, mais umas brigas e sempre o argumento era então vai embora da minha casa, vai embora da minha casa. E eu falei, então tô bom. Liguei pro meu pai pra me ajudar porque ele é a única pessoa da minha família que mora aqui na minha cidade, na minha mãe trabalhando em outro estado. E meu pai me ajudou, foi buscar minhas coisas. E nisso o mundo dele desabou, do meu ex-namorado, o mundo dele desabou. Ele não parava de chorar, pedindo pra eu ficar, pedindo pra eu ficar. E aí eu falava que, honestamente, a minha vontade era vir pra cá pra tudo se resolver. Eu vim pra cá e numa dessas, já fazia, não sei, umas duas, três semanas que eu tava aqui, ele veio aqui no meu apartamento, me pediu pra abrir a porta, o portão, né, no caso. Eu falei que não ia abrir, ele conseguiu que algum vizinho abrisse, veio na minha porta e começou de ameaça, falando que se eu não abrisse a porta, ele iria queimar as minhas coisas que ainda estavam na casa dele. Eu cedi, eu abri a porta, nisso a gente... É, o que aconteceu? Trazou o áudio, isso? Bom, dá pra gente continuar escutando. Ele quis pegar minha cachorra, eu tenho duas cachorras, né, atualmente, mas a única que tava aqui na hora era a pipoca, a menorzinha, eu sou extremamente apegada na pipoca. Ele falou, então a pipoca é minha, eu falei, não, peguei ela no colo. E ele falou, então, se você não vai me dar pipoca, eu vou pegar tudo que você precisa. Então ele pegou minha carteira, pegou minha chave da casa dele, pegou meus remédios, que eu tomo remédio de controlar. Eu liguei pra polícia, falei que eu queria ajudar, porque o meu ex-namorado tava na minha casa, ele disse que não ia sair, mas ao mesmo tempo ele disse que ele não ia me devolver minhas coisas, e eu só consegui passar metade do endereço pro policial, porque ele tomou o telefone na minha mão, e me deu um mata-leão. Esse mata-leão, ele deslocou aqui e machucou o meu pescoço, e eu passei 30 minutos com isso aqui deslocado, gritando de dor, e a única coisa que eu escutava era, por favor, não morre, senão eu vou ser preso. Puta, eu tô sem acreditar, mano, até agora, velho, verdade, velho. Recentemente eu descobri também que ele já tá namorando a amiga que ajudava ele com os vídeos, mesmo dizendo que me ama e dizendo que queria se acertar comigo, que a gente deveria voltar, e falando isso até ontem, eu tiro hoje um peso das minhas costas, que eu acho que eu não mereço carregar. É, eu acho que agora, Murilo, é definitivamente a pá de cal, né, mano? Ela tá... O que eu achava é que eu não deveria prejudicar ele, e a base de muita chantagem também, porque sempre com chantagem de suicídio, sempre com chantagem de... Ai, ai! ...insinuando que ia fazer alguma coisa ou comigo ou com ele mesmo, então hoje, como eu falei nos stories de madrugada, eu escolho juntar os meus caquinhos e tentar me reconstruir antes de tentar ajudar alguém. Então assim, galera, ele fez um pronunciamento agora, 10 horas atrás, e vamos ver a versão dele. Agora tem a versão dele, vamos lá. Gente, eu não bati na Carol, tá? Eu não sei por que ela tá fazendo isso, talvez, porque eu esteja tentando seguir minha vida, mas as agressões que houve foram apenas verbais. Sobre a polícia, eu fui na casa dela e pedi pra conversar com ela. Ela não quis descer, e falou que se eu não saísse da frente da casa dela, ela ia chamar a polícia. Foi por isso que a polícia apareceu lá. O boletim de ocorrência foi disso. Então, por favor, eu não sei por que a Carol tá fazendo isso, mas não houve agressão. Você que já foi traído, qual que é a sensação que você tem? Você vai ficar feliz? Você vai ficar triste? Triste, né? Eu vou provar pra vocês que eu não sou nada de errado. Quando eu descobri minha traição, realmente eu fui agressivo, agressivo na palavra. É a mesma coisa quando alguém faz mal a você. Tem muitas pessoas que gritam. Então, ele tá falando que ela traiu ele também, então. E deve ser as mensagens que ela falou lá. Se eu sou agressor, porque ainda ontem mesmo, ela se pronunciando, ela continuava mandando mensagens pra mim. Sai de perto dessa mulher, não namora ela, não casa com ela como ela falou, ela não é boa pra você, você se acha boa? Eu não disse que sou, se eu tô dizendo que ela não é. Poxa, agressor, lixo, ninguém me viu o que eu vivi. Se afasta dessa puta e quando você pode, e provavelmente eu vou ter que me pronunciar. Mas assim, Murilo, eu não duvido de que ela esteja falando a verdade, tá? Beleza, até então, São Paulo. Bom, gente, aí é a opinião dele. Eu vou dar a minha opinião a respeito disso, tá? O que a gente tira de lição de tudo isso? Gente, é óbvio que eu não sei quem está certo, quem está errado, tá? Existem casos que o cara é um grandissíssimo de um FDP e tem casos que a mulher também é uma grandissíssima de uma FDP, né? Existem os dois lados da moeda. Eu não tô aqui pra dizer quem tá certo e quem tá errado, porque eu não sei quem está certo e quem está errado. Mas, mas, tiramos uma grande lição de tudo isso e era o que eu queria falar pra vocês. Pessoal, sabe quando vocês, muitos de vocês chegam aqui e falam assim, ah, eu acredito no canal, nesse canal. O canal é muito bom, as pessoas são abençoadas. Ah, é porque aquele canal lá, nossa, eu acredito 100%. Porque você sente que é uma pessoa honesta. Vocês não sabem nada. Nada. Eu tô cansado de falar isso. Vocês não sabem nada. Vocês não sabem os bastidores. Vocês não sabem nada da vida da pessoa. Vocês sabem o que a pessoa quer mostrar pra vocês. O que a pessoa apresenta pra vocês. Deixa eu tirar pra frente. O que as pessoas apresentam pra vocês. É isso que vocês sabem. É isso que vocês sabem. Vocês não sabem nada. Nada. Então, parem de ser idiotas ao ponto de ver vídeo na internet e achar que aquela pessoa que está fazendo vídeo é uma pessoa extremamente honesta. Uma pessoa que é imaculada. É uma pessoa que não resta dúvidas que tem um caráter inigualável. Parem de ser idiotas. Parem de ser idiotas. Como nós estamos acompanhando aqui. Como eu disse. Eu não sei quem é certo e quem é errado. Eu nem tô aqui pra dizer isso. Mas, olha o que acontece nos bastidores. Só que quando vocês estão assistindo, é tudo lindo. É tudo lindo e maravilhoso. Tudo é lindo e maravilhoso. Mas, no fundo, tem um monte de B.O. Não tô dando o exemplo deles. Tô falando no geral. Um monte de B.O. Ah, porque o canal é uma bênção. Você vai ver. Tá passando a perna nos inscritos. Tá pedindo dinheiro a doido. Ganha dinheiro. O YouTube pede dinheiro. Compra fazenda. Compra gado. Compra cavalo. E vocês ficam com um cara de tonto. Fazem churrasco rindo de vocês. E vocês estão aí. Ai, porque... Ai, o canal... Ai, é uma bênção. As pessoas são bem suadas. Vocês não convivem. Vocês não sabem nada. Nada. E esse daqui é um exemplo de que... Do quão... Ninguém sabe nada da vida pessoal de ninguém. Eles mostram o que eles querem. E vocês acham que vocês... São amigos dessas pessoas. Que vocês convivem com elas. Vocês não convivem em nada. Muitos aí estão batendo na mulher. Muitas mulheres estão traindo o marido. Mulheres batendo no marido e ameaçando. Pessoa passando perna. Pessoa passando a perna em amigo, em vizinho. Xingando o vizinho. Mandando tomar no nariz, andando de carro. E vocês estão lá. Ai, porque é um abençoado. Ai, eles salvam espíritos. Salva bosta nenhuma. Larga a mão de ser besta. Vocês têm que parar de ser besta. Como diz o Nando Moura. Parem de ser varejeiras. Parem. Acordem. Tá na hora já. Já deu. Já deu. E aqui é um grande exemplo. Eu não sei quem tá certo e quem tá errado. Nem me interessa. Se a polícia for apurar. Ela que descubra que a justiça seja feita. Independente do lado. Porque eu não tô do lado de ninguém. Eu sempre estou do lado da verdade. Independente de quem seja. Mas isso daqui é um grande exemplo de que vocês não sabem nada. Nada. Absolutamente nada. Vocês são telespectadores. Se coloquem no lugar deles. Dos telespectadores. E só. Não sabem nada. Aí quando aparece uma bomba aí. Ah. Porque fulano traz ciclano. Aí todo mundo. Ah, meu Deus. Bando de varejeira. Acreditem em tudo. Se respeitem. Se respeitem. Vocês conhecem pessoas que vocês convivem. Que estão do seu lado. Do lado de vocês. O dia é todo dia. Ou quase todo dia. Quem está na internet. Vocês não sabem nada dessa pessoa. Nada. Absolutamente nada. Vocês nem imaginam o quão sorte. O quão pilantra e sem vergonha. Muitos são. Mas na frente das câmeras são. Nossa. Uma ternura. Uma paixão. Ai Senhor. Ai Deus. Ai Jesus. E vocês. Ficam de trouxa. Pagando pau ainda. Acordem. Já deu a hora. Acordem. Vocês vão ficar nessa cagada até quando? E é isso aí. Falou. Tchau. Tchau.